Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o canal Como Comprar Natura Online, seu canal de compras de Natura. Muito obrigada por estarem aqui, hoje é um vídeo diferente, que eu tô mostrando os produtos pra vocês, tá? Todos os produtos disponíveis na nossa rede Natura e também através do nosso WhatsApp. Esse é a nova bolsa, que é sucesso de vendas da Natura Mamãe e Bebê. A Natura Mamãe e Bebê relançou há uma campanha atrás os produtos Mamãe e Bebê e agora eles estão aqui com essas marquinhas de digital, pezinho, ficaram mais fofas ainda, com a mesma fragrância, ainda mais suave pra não agredir a pele do bebê. Esse kit, ele é bem completo, tá? Ele é uma bolsa de maternidade, toda mamãe sonha em ganhar essa bolsa. Então, ele vem já com o sabonetinho Mamãe e Bebê, líquido cabeça aos pés. Ele é muito mais fácil pro recém-nascido de estar usando, então ele já vem com o refil também, que já garante aí pelo menos uns seis meses a oito meses do neném, dependendo da quantidade que você usar, é bem pouquinho. Vem também com o olhinho pra massagear, que a primeira pele do bebê precisa de uma hidratação extra. Vem também com a uma colônia, com lencinho umedecido, que a gente usa demais, e também com um livro muito fofo, Há um mundo novo em nossas mãos. E a bolsa? A bolsa, ela tem as medidas de 14 centímetros aqui de largura, 40 de comprimento e 28 de altura. Ela vem com muitas bolsas, ela vem com porta-mamadeira forrado, tá? E o tecido da forração é muito lindo, vocês vão ver. Tem dos dois lados, então dá pra levar chá, mamadeira e tudo mais. Esse primeiro bolso, tá vendo? Eu consigo abrir com uma mão só, isso é muito importante pras mamães. Dá pra pôr fralda, os olhinhos, o lencinho umedecido. Olha só a delicadeza desse forro. Então, aqui é muito importante pras mães, principalmente, abrir tudo com uma mão só. Aqui é só um vão, que também dá pra carregar muita coisa. E a parte de zíper, que também tem o detalhe da Natura, que é muito lindo. Um zíper também fácil de abrir, porque mãe praticamente, de primeira viagem ou não, só tem uma mão, né? Então, eu tô botando vida real aqui pra vocês. E ela tem muitos bolsos, que facilita muito pra fralda, toalha. Ela é muito mais larga, gente, eu acho que eu medi errado, acho que ela tem mais de 14 centímetros. Toalha, roupinha, vem com o trocador também forrado em moletom cinza escuro. E a base plástica também, muito linda, muito linda. Dá pra carregar aqui afora, se você preferir. Muitas roupinhas, muita troca de roupa, porque precisa. Então, esse é o vídeo pra vocês, espero que gostem. Já deixa seu like, já comenta aí no vídeo, pra quem que você quer dar, já marca a pessoa que tá gravidinha aí, pra conhecer esse lançamento, que é um arraso, né? Chegar na maternidade com essa bolsa de maternidade é tudo de bom. Desejo um ótimo final de semana pra todos. Um beijo!